Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana Niotobas E nesse vídeo é o início da previsão para maio de 2017 Para quem já acompanha o canal sabe que primeiro eu trago um vídeo que fala a previsão para todos os signos Para eu não precisar falar a mesma coisa em cada signo Então esse vídeo é uma mensagem para todos os signos para mês de maio de 2017 São vídeos todos os dias, diversas quadras, quase toda hora aqui no canal Então para não perderem um tipo de vídeo como esse Inscreva-se, sem mais enrolação Vamos lá Tri Mega 3 na sequência Previsão para todos os signos do mês de maio de 2017 Em maio de tudo a sua volta vai florescer Não só a natureza, mas principalmente as relações interpessoais E para aqueles que estão muito entusiasmados Até mesmo a carreira Pois assim revela horóscopo para maio de 2017 Durante esse período sentirá forte influência das estrelas Por exemplo, no amor, uma certa parte disso está mesmo no subconsciente e na genética das pessoas Durante o mês de maio, Marte entrará em gêmeos Por isso podemos esperar energias positivas no que respeita a educação Processamento de informação e desenvolvimento pessoal em geral Devido a presença de Mercúrio em Ares No início do mês você irá estar muito seguro das suas decisões Estará também confiante na comunicação No que respeita ao amor Vênus promete sucesso para aqueles que forem persistentes Você sentirá alegria em mostrar e exibir a sua superioridade sobre os seus rivais Por outro lado, o desenvolvimento pessoal pode, devido a outra circunstância Ficar um pouco disfarçado Mas não desespere Este ano teremos melhores meses para essa finalidade Música E aí Música 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 Obrigado.